No meu caso específico, eu tive o privilégio de atuar no conselho da organização durante dois anos, até um pouco mais, antes de ser convidado a assumir a posição de CEO. Imaginando que eu não tivesse tido essa oportunidade, sem dúvida nenhuma haveria necessidade de um estudo aprofundado, um tempo mesmo dedicado exclusivamente para o estudo e na minha forma de entender, não há estudo mais efetivo ou investigação mais adequada do que aquela feita na prática. Mesmo tendo passado esse período todo no conselho, até hoje eu dedico o tempo a fazer pelo menos um voo semanal na condição de cliente para verificar a qualidade do produto e dos serviços que nós estamos oferecendo. Vou nas bases, me apresento aos clientes dentro do voo e ao término do voo eu fico à disposição para receber as críticas e as sugestões. É isso tudo.